Solta aquele beat gostosinho Esse é o João Grave, estrondando os paredões Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pros cria Relíquia em branca com os novin Tu manda na malha, molha, cena por envolver Sem muito chulosinho Acompanho os dias da Tess Nesse hitzinha Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Havaiano é bom, né? Eita, com a metralha dos baile, só mandelão Havaiano Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Beat diferenciando o que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram nos lançar uma prova pros cria Relíquia em branca com os novinho Tu manda na malha, molece na pura envolvência Muito chulozinho Acompanho os dias da Tess Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Eita, a metralha dos baile, só mandelão Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha Havaiano tá lançando essa brava pra minha nozinha